Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP, alô você, e aí, é verdade que a segurança privada vai acabar? Fique ligado, o Papo QAP já vai começar. Salve, salve rapaziada, meu nome é Edirlan Soares, sou diretor do IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP. Hoje, mais uma vez, eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram do Vigilante QAP. Se você ainda não segue o Vigilante QAP, segue aí, arroba Vigilante QAP Oficial. E sempre lá eu pergunto, eu faço uma pergunta aí, me ajuda a fazer um vídeo, você pode colocar suas dúvidas lá, quem sabe a sua pergunta não esteja aqui no próximo vídeo. Se você quiser seguir o meu Instagram pessoal, é arroba Edirlan Silva. No meu Instagram pessoal, eu posto coisas da minha vida pessoal, mas eu também posto muita dica de empreendedorismo e várias outras coisas que não estão somente relacionadas à segurança privada. Vale a pena, segue aí. E você que gosta de ter material bom na área de segurança privada, material de estudo, eu vou deixar para você dois e-books. Só entrar no link que está aqui na descrição. Vou deixar para você dois e-books e um cupom de desconto na loja Vigilante QAP. Além disso, você vai estar participando da minha lista VIP, onde eu vou estar mandando para você e-mails com material de qualidade, vídeos, treinamentos, e-books, coisas que eu vou dar simplesmente só para quem me acompanha no e-mail. E lógico, quando tiver um vídeo novo também, eu vou poder estar te avisando por ali. Sei que o YouTube nem sempre avisa você quando tem vídeo novo aqui no canal. Então é mais uma forma de você não perder os próximos vídeos. Então vamos lá às perguntas? A primeira pergunta é, curso de Taser, qual escola de São Paulo eu devo fazer? A resposta para isso é muito simples, eu não sei. Eu não sei qual escola de São Paulo você deve fazer, simplesmente porque as escolas não entram em contato comigo. Parece que as escolas não gostam muito de mídia social, se bem que se você for aí, muitas pessoas já assistiram em reciclagem, vídeos meus, em treinamentos, em cursos, vídeos meus, mas elas não gostam de entrar em contato comigo e falar, ó, divulga aqui esse curso, eu tenho esse treinamento aqui, ó, você pode estar apresentando, etc. Não, não tem como eu te indicar aquilo que eu não conheço. O dia que chegar uma escola aqui e falar, ó, Ediland, eu tenho esses treinamentos aqui, ó, XYZ, funciona assim, tem as datas de inscrição, quem quiser se inscreve ali, quem quiser saber mais, tá tudo aqui assim, ó, aí sim eu vou poder estar divulgando, agora não dá pra mim falar assim, ó, tem aquela escola tal, mas eu não conheço o trabalho dela, não fez contato comigo. Então, se você tem uma escola, quer divulgar a sua escola, entra em contato com nós aqui no canal Vigilante QAP, que teremos o maior prazer de apresentar o seu projeto, os cursos que você dá na sua escola, né, as matrículas, a data das matrículas, como fazer pra se inscrever, onde que o aluno, o possível aluno pode entrar pra poder saber mais, a gente divulga aqui, é só você entrar em contato com nós, beleza? A segunda pergunta é de Biluca, é verdade que a segurança privada vai acabar? Ah, rapaz, você me fez eu lembrar de um professor meu de Biologia, no segundo ano do Ensino Médio, ele já entrou colocando no quadro lá, o Sol vai apagar, o mundo vai acabar, falei, que isso, professor doido, ele é cabeludão, ele é muito louco, botou que o Sol vai apagar e o mundo vai acabar, aí ele explicou, que o Sol é uma estrela e um dia o Sol, ele vai se apagar, porque essa estrela vai acabar, e quando isso acabar, o mundo acaba também, então quando isso acontecer, a segurança privada vai acabar, certo? Porque desde o começo da humanidade existe o bem e o mal, existe as pessoas que trabalham e existe as pessoas que roubam, enquanto isso existir, vai precisar tanto de segurança pública, quanto segurança privada, Agora, vai diminuir os postos de trabalho? Isso pode acontecer, porque a segurança privada cada vez está ficando mais caro, por quê? Porque as empresas ainda não entraram na consciência delas, que elas podem diminuir o custo de segurança privada, às vezes o cara tem ali 12 vigilantes no contrato, por que ele não vê uma segunda opção, como segurança orgânica, por exemplo? Porque é muito mais fácil, já está uma coisa mais que cultural, você contratar uma empresa de segurança privada, Eles não querem ter um trabalho de ter que ir lá na Polícia Federal, conseguir autorização, comprar colete, providenciar um cofre, para colocar armamento, que dá um trabalho no começo, mas por isso acaba saindo mais caro, mas a segurança privada nunca vai acabar, existe contrato, por exemplo, igual o banco, que a segurança privada é obrigatório ter o vigilante, ali você já tem, é um item que não pode sair do plano de segurança, é o vigilante, então no banco, por exemplo, não está previsto que vai acabar nunca, enquanto existir banco, por mais que as pessoas hoje usam mais o internet bank, vão pouco no banco, mas sempre você vai ter que ainda ir no banco, assinar um papel, pedir um aumento de crédito, pedir um empréstimo, etc, você vai ter que ir no banco, Então, tem locais que não tem como ficar sem vigilante, então, às vezes, se você tirar um vigilante de uma indústria, onde tem um vigilante que fica rodando ali, esses armazéns, pessoal que mexe com logística, etc, já tive clientes, na época o supervisor que era assim, o vigilante tinha que ficar rodando o galpão, para ficar evitando furto, por mais que colocasse câmera, o que o vigilante fazia? Ele passava e via que tinha uma embalagem de chocolate ali aberta, o que ele fazia? Passava o monitoramento, o monitoramento buscava nas câmeras, quem é que furtou e ali o cara era demitido, ou tomava alguma sanção disciplinar, mas é um trabalho conjunto, então, se tirar o vigilante, vai manter o mesmo valor de perda, ele vai ter aquele mesmo prejuízo, ou aquele prejuízo vai aumentar? Então, os empresários fazem cálculos, se ele colocar a câmera, diminuir mais do que se ele tem um vigilante, ele vai preferir pagar menos, se eu colocar o vigilante e o prejuízo for menor, eu coloco o vigilante, é assim que o empresário trabalha, é assim que funciona, mas não tem como a segurança privada acabar, e o que eu falo sempre, o número de vagas pode acabar, o que dá para a empresa um poder maior de escolha, hoje as empresas podem escolher o que tem melhor no mercado, antigamente pegava laço que a gente falava, quantas vezes você não ouviu um antigo vigilante falar, antigamente pegava laço, estava passando ali, oferecia emprego, estava trabalhando aqui, vinha outra empresa e oferecia, isso está acontecendo mais, as empresas só queriam o seu curso em dia, hoje elas querem o seu curso em dia e querem saber se você está preparado em mais alguma coisa, se você tem mais a oferecer para ela, porque ela tem muita gente com curso para ela poder oferecer, você tem só o curso de vigilante? Sinto te dizer, é pouco, você tem que se preparar mais, e eu não estou fazendo só propaganda não, estou falando sério para você, você vai disputar a vaga de emprego aí, você só com curso de vigilante? É muito pouco, você tem que ter curso de vigilante, curso de supervisor de segurança, porque com curso de supervisor de segurança eu posso usar você como vigilante, como supervisor, como inspetor, como fiscal, como plantonista, como vaga, olha como é que aumentou? Cara, olha, só custo de vigilante? Não, custo de vigilante, curso de supervisor, curso de segurança bancária, curso de segurança de shopping, poxa, nossa empresa tem shopping, tem banco, vou aproveitar esse cara aqui, então não dá hoje para você ficar simplesmente com curso de vigilante, para quem não gosta de estudar, para quem não gosta de se preparar e acha que não tem que fazer, tem gente que tem esse pensamento, não, não tem que fazer curso de segurança bancária não, porque o curso que a gente faz de vigilante já possibilita isso, é verdade, possibilita meu irmão, mas você não quer fazer uma especialização, você não quer fazer um curso totalmente voltado para aquela área de segurança bancária, vou falar uma coisa para você, segue de exemplo o exército, o exército o cara vai lá, faz um concurso público, ele passa como cadete ali, vira oficial, depois ele vai fazer curso, ele como tenente, ele vai fazer curso de montanha, bater continência para sargento, bater continência para cabo, para fazer um curso, ele não precisava, mas ele quis ir lá para se preparar mais ainda, ele é concursado, mas ele vai e faz curso de montanha, ele vai e faz curso de selva, ele vai e faz curso de várias outras coisas, ele sai do exército e faz um curso no BOP, o cara do BOP vai no exército e faz um curso de montanha, por que que nós da segurança privada não vamos nos preparar, não vamos estudar, aproveitar que tem a oportunidade de estar fazendo curso na área de segurança privada, a gente tem que abrir a nossa mente, para quem não abre a mente, aí sim a segurança privada vai acabar. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as notificações, e se você quer se avisar toda vez que tiver um vídeo novo, além de se inscrever e clicar no sininho, deixe aqui os seus comentários, participe que o YouTube vai perceber que você está gostando do material, e toda vez que eu postar um vídeo novo, ele vai mandar para você, então copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri